E voltamos a falar do cenário internacional porque economistas-chefes de 24 dos maiores bancos do mundo afirmaram durante o Fórum Econômico Mundial que a guerra na Ucrânia aumenta o risco de falta de alimentos no planeta. Por sua vez, autoridades russas negam que estejam tentando cortar as exportações ucranianas e culpam as sanções impostas pelo Ocidente. Quem fala sobre esse assunto agora conosco é o professor de Relações Internacionais, Demetrius Pereira, que já aparece aqui do meu ladinho. Boa tarde, obrigada pela sua participação no Mercado e Companhia. Boa tarde. Demetrius, na sua opinião, o comércio que implica na relação mundial alimentar deveria ficar de fora de sanções, como as que estão sendo impostas pela Rússia, por exemplo? Olha, é claro que alimentos é um assunto importante, tem a questão da segurança alimentar, mas, pelo outro lado, também é muito difícil você mirar as sanções em algum setor específico, né? Então, especialmente ali a União Europeia, Estados Unidos e outros atores que estão sancionando a Rússia buscam sancionar onde mais pode fazer com que a Rússia mude de posição, né? E não realmente provocar consequências negativas, especialmente na sala alimentar no mundo todo. Então, eles buscam realmente isso. Mas, às vezes, fica um pouco difícil porque você pode afetar algum insumo de produção, pode afetar, inclusive, alguma questão de logística. Então, mas essas sanções, as punições, especialmente dessas potências ocidentais, elas realmente não miram na segurança alimentar, mas podem afetar indiretamente. Esse que é o grande problema, né? É, vira um efeito borboleta, um efeito em cascata, né? Na verdade. E o protecionismo alimentar, ele é inevitável nesses casos? Ou é uma medida que tem que ser avaliada individualmente, país a país? O que você acha? Olha, eu acho que sim, temos que cuidar da segurança alimentar, sim. Mas, ao mesmo tempo, também não podemos falar que seja ilimitada essa segurança alimentar, né? Acho que exemplo disso, talvez tenha sido já algumas disputas que o Brasil teve na Organização Mundial do Comércio, com a União Europeia, com os Estados Unidos. Então, com a União Europeia na questão do açúcar, né? Que a União Europeia subsidiava o açúcar produzido por lá e o Brasil ganhou esse painel na Organização Mundial do Comércio. Inclusive, os Estados Unidos foi o caso do açúcar de laranja, por exemplo. Ficou bastante conhecido do que os americanos também subsidiavam. Ou seja, eles iam um pouco além do que a gente conhece com a segurança alimentar, né? Porque eles, ao fazer esse protecionismo, eles feriam as regras de livre concorrência da OMC. Agora, Demetrios, já são três meses de guerra. Quais os impactos que devem seguir no contexto da segurança alimentar nos próximos anos? Olha, os impactos ainda, muitos deles estão por vir, né? Então, às vezes, não são imediatos. Então, talvez, questões de plantação, de safra, né? Então, acho que as sanções afetam muito mais a Rússia e, por outro lado, a guerra afeta muito mais a Ucrânia. Então, a gente pensar também os impactos na Ucrânia, né? O que não está sendo, por exemplo, plantado por lá, né? Então, eles são grandes produtores de soja, de rio, de trigo, né? Acho que são três produtos, assim, que eles se destacam. Então, isso pode levar a consequências de longo prazo também. E, pelo lado russo, nessa falta de fertilizantes, pode levar ao aumento dos preços futuros também. E, até mesmo, impactar aqui no Brasil. É claro, o Brasil é um grande importador de fertilizantes da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não importa aqueles produtos da Ucrânia. Então, mas, indiretamente, os preços podem aumentar. Então, a gente já está sofrendo com essa inflação, né? No preço dos alimentos. E essa guerra, realmente, pode levar aos preços a aumentarem, tanto agora, imediatamente, mas até mais no médio e longo prazo. É, Demetrius, ainda vamos sentir muitos efeitos colaterais do que está acontecendo agora. Quero agradecer a sua participação aqui no Mercado e Companhia. Te desejo uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite.